Se você não estava gostando da gameplay do Alcide, agora você tem que rever um pouquinho dos seus conceitos porque aqui eu vou mostrar umas replays onde esse personagem está mitando e muito e também ele foi buffado, embora na descrição das habilidades dele parece que ele não foi com o buff de dano ele não recebeu literalmente o buff de dano, mas parece que mexeram alguma coisa na gameplay dele que ele está usando muito mais ataques, eu vou mostrar aqui as replays para vocês verem e aí vocês tiram suas próprias conclusões Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Link Sancti Awakening porque hoje vocês vão ver o Alcide agora fatiando geral, mitando, porque ele está bem da hora Quando a gente olha aqui as habilidades dele, o que ele teve de alterações foi aqui na sua habilidade base, ele só melhorou o level 5 poderia pelo menos deixar do level 4 ter as stacks para dar uma economia de recursos Então somente no level 5 ele ganha 4 stacks Então isso aí é muito interessante para combinhos de aiolos e chum-mm não que seja essencial né, só que dá para jogar o Elcide sem esses personagens também aqui ele teve uma redução de custo 1 e quando você usa a próxima vez fica como custo 2 e aí depois volta custo 1 e fica assim no loop, custo 1, custo 2, custo 1, custo 2 e tá melhor do que antes, era somente custo 2 então você tá economizando um pouquinho de recurso aí também e é bom demais principalmente para combos de aiolos que fica ainda mais barato e vai ficar com ainda mais dano Outra coisa que aqui ele teve a partir do level 3 foi após ele usar essa skill de custo 1, ele vai ganhar roubo de vida e resistência a dano né, tanto físico quanto cosmo que até o final da rodada, então se ele sofrer algum ataque depois dele jogar vai ter resistência a dano aí aumentado também virou a rodada, some o buff, interessante para o Elcide rápido e também para aqueles ataques passivos que desencadeiam também depois que o Elcide joga né, a Yama Serafina dando tsunami e não sei mais ou o personagem mais lento do que ele vão causar menos dano, lembrando que ele ainda permanece com a sua proteção na rodada 1 e rodada 2 né quando ele gera o seu primeiro stack, que é quando ele ataca ou ele sofre ataque ele gera o seu escudo de 5 hits estilo Ushura Divino só que Ushura Divino ele já começa com o escudo, ele tem que ativar ainda fazendo com que ele possa sofrer um hit kill aí de algum personagem que tenha potencial de dar hit kill em um hit senão ele vai ativar o escudo beleza estou mostrando aqui para vocês como que fica aqui na play estou usando ali o ataque dele vamos lá, dando aqui o ataque básico, então vou usar o ataque básico dele ah ele gera o escudinho, escudinho, não sei se teve alterações no escudo dele olha só, mas tá, antes eu lembrava que parecia muito do Ushura né e olhando de costa, parece o Ushura agora, tá um pouquinho diferente, não sei se alterou e ele também alterou a animação dele, então ligou aqui 4 stacks, tá vendo a espada, não sei se o ícone alterou também a animação dele tá muito da hora, vamos lá, vou usar aqui e aí ele fica aqui ó, viu, ele tá dando mais ataque também ó e aí ele ganha essa proteção vermelha beleza, que fica aí até o final da rodada sumiu, mudou a rodada você perdeu o buff, beleza então isso aí é uma alteração que que ele teve muito positiva né, mas pontual, mas ele tá causando muito mais ricks, não sei se ele tava com bug anteriormente mas ele tá causando muito mais ricks agora vamos para o duplo ataque da aluna né, então aqui ó, de novo custo 1 olha, olha isso e aí fica custo 2 então é para evitar que ele fique com duplo turno né e ainda ganha uma terceira rodada olha só, a primeira vez que eu ganho 3 rodadas galera em vídeo então ele aumenta até o final da rodada né pelo que a gente tá vendo aqui então e aí ele vai, agora vou ter que usar o ataque básico né cara, tá muito show e aí o aumento de custo some e ele tá lembrando o radar de sangue divino né, pra você não ficar dando vários turnos pra ele e vai aumentando o custo então é tipo isso tá, porque ele realmente tá muito da hora com duplo turno mas eu vou mostrar aqui 4 replays pra vocês verem o estrago que ele tá fazendo né então essas 4 últimas replays aqui estão show de bola que eu joguei com ele essa daqui eu tava usando essa build da aluna mas flopou a aluna vocês vão ver mas o que que ele fez cara, eu até ri sozinho porque foi muito muito foda essa replay essa aqui vai ser a melhor replay porque ela foi muito inusitada mas eu, vamos lá aqui é como se vocês falaram ah, eu só preciso de duplo turno não, eu não preciso de duplo turno porque a aluna vai falecer antes mesmo de jogar aqui eu tô usando artemis de caça pra redução de custo de energia aqui com o odisseus tá, não é ele de tapinha não rola não já que ele tem que usar skill 2, né então aí o cara vai usar o combi aqui do cagarro e vai limpar todo mundo e vai sobrar somente o elcite né porque ele tancou um daninho ali com o seu escudo e o cano então já ativei ali o revive né porque ele vai falecer nem curou ali olha lá agora ele reviveu bugzinho aí o cano vai fazer o seu trabalho e tal né chancar um pouquinho de pv eu já estou com 10 stacks já estou com 10 stacks na roda da 1 sem duplação e pronto não deixe o elcite do inimigo ter 10 stacks senão é isso que vai acontecer ele superou o dano do cano que estava full estacado o cano estava full estacado né o time todo faleceu praticamente então o cano ele não estava full estacado né mas eu acho que ele estava full estacado enfim senão ele estava com uns 15 mas o elcite na primeira rodada causou quase o dobro de dano de 34% para 59% né 302 mil para 52 mil então foi muita coisa com custo 1 de energia e ele fez todo aquele estrago nos inimigos era para ele causar mais dano se tivesse mais inimigos também né só que alguns foram eliminados então o dano foi reduzido porque não tinha mais unidades com os ataques em área então está muito monstro o elcite eu fiquei chocado com essa replay então vamos para a outra replay aqui usando a mesma build mas agora fazendo o combinho de elcite com o luna aqui eu estou usando o céu e terra nessas duas replays da luna eu estou usando o céu e terra eu aumentei a velocidade dele né deixei ele com 620 mais ou menos aqui e mais com a Sasha bufando 50 de velocidade ficaria com 670 de velocidade ultrapassando ali todo o time do inimigo que o cano tem 600 e pouco aqui então beleza e nas outras eu estarei utilizando o quimera beleza vamos lá ativando aí todo mundo todo mundo jogando primeiro o cano está aqui só para gerar energia para o elcite e eu posso usar duas vezes a skill 2 do elcite aqui causou pouca coisa porque ele não estacou né lembra que ele tem que ficar estacando ele não estacou por enquanto ele está com 3 lâminas aqui então tem que esperar o inimigo atacar e quem que ele tem tem Shura Shura vai ajudar a estacar ele tem ali o Afrodite vai acertar nele provavelmente eu esqueci de colocar a timidez de Afrodite vida segue então está com ele ali 4 agora vai atacar de novo então vai para 5 então ele vai estacando passivamente e aí ele só vai ficando mais perigoso é que nem o Afrodite você vai estacando e ele vai aumentando o dano e lembra para quem viu os vídeos anteriores sabe se o inimigo estiver falecendo e o Ossid eliminar vai dar mais dano então olha o tanto de inimigo com pouco PV ali eu queria eliminar o Shum mas está difícil eliminar o Shum aqui eu não consegui aí eliminei o Shum eliminei o Afrodite já causei bastante dano no cano que está aqui invisível né causei um pouquinho de dano ali no Shura divino isso porque ele estava com a cura do Shum 1mm tá e esse aí foi o dano dele eu já estou com os 10 stacks lembrando que a partir da rodada 3 ele perde o escudo pra ter mais aumento de dano e na rodada 3 é quase certo que ele vai ficar com 10 stacks se o cara tiver ali inimigos atacando em área é 10 stacks numa certa facilidade eu dei ali o contra-ataque da Sasha só que eu já estou já estou fui estacado deu um ataque em área ali também que você vai dando vários ataques em alguns momentos ele dá o ataque em área também tiro ali o escudo vou ali ativar o Ogseus e aí a gente vai dar a skill 2 dele aqui você pode substituir a Luna obviamente pelo Aiolos seria a melhor indicação ele causaria muito mais dano para Aiolos também então olha só olha o dano que ele está causando até censuraram até censuraram ele da fatia que ele fez do cano invisível tomou o dano ali ó todo aleatório e aí o inimigo vai desistir e aí vamos só mostrar aqui então os dados dessa luta é obviamente o cano só ficou como gerador de energia aqui então não faz muito sentido a gente falar assim nossa olha como os outros não causaram dano essa foi uma build onde eu só queria mostrar o dano do Elcid e anular todos os outros DPS como vocês podem ver eu estou utilizando Thanatos e tal né Afrodite Divino é um sonho de ter aqui né no servidor chinês que eu não tenho é só mesmo para vocês verem como ele está muito perigoso a próxima vai ser uma derrota né então como uma derrota também aqui aproveita aquele momento vou deixar aquela moral com o seu like a sua inscrição se possível compartilhar vocês estão ligados isso ajuda demais o Nenzinho aqui promovendo aí o hype do Elcid que eu deixei o hype meio morno né porque eu tento falar algumas coisas negativas quase sempre mas para deixar balanceado para ficar uma coisa menos eufórica não sei se isso é bom se é ruim mas eu não sou dessa vibe de ficar com muita euforia aqui ele tem um problema é o Shun-MM por ele ser muito multi-hit eu já estou de quimera aqui o Shun-MM começa a tankar muito então é a mesma vibe quando você está com o Kano de Gêmeos está com o Shuri Divino e o Shun está com sua cura em campo e com a skin dele está muito chulosa essa skin do Shun ele não causou muito dano né então isso aí complica ele ainda tem redução de dano ali da Persephone não conta né ele meio que vai ser cauta da Persephone podemos dizer assim né porque se ele dá 5 lâminas no inimigo ele vai dar hit kill né no inimigo então passei ali deu ataque básico está aqui bastante mas a parte desviou o ataque e fui no Shun com Shun com cura causei isso tudo se ele não tivesse a cura ou se eu já tivesse retirado a cura dele de alguma outra forma como sei lá um Shura Divino por exemplo ele teria dado hit kill na rodada 1 com o com o Shun M&M com 4 stacks né que acho que ele deu 4 stacks ali né que deu ataque básico e depois deu 8 kill 2 não sei se ele estava com 5 stacks agora então olha o potencial de dano que ele tem e obviamente ele está com quimera aqui também e a quimera para dupla ação é muito top né o único problema que ele joga lá no finalzinho então ele está com o escudinho dele aqui se ele fosse tomar dano também ele não vai tomar dano cara o Elcid eu estou achando ele está muito da hora velho está muito da hora está muito da hora mesmo essa proteção que ele está dando que a gente já enfrenta do Shura Divino que incomoda né ele é uma unidade de papel ele vai recuperar um pouquinho de vidro com o roubo de vidro que ele tem extra também né quando ele usa ali a sua skill 2 fica com aquela aura vermelha em volta dele que poderia ser representada como o seu ketchup né que ele vive jogando nos inimigos no anime então lá está com 7 então vou usar o ataque ó ficou com 8 vou usar o ataque básico né a gente fica com 10 e aí vem no ataque só que aí a partida puxou o ataque e lembrando que a partida ela toma menos dano né porque só quem causa dano normal buffado quem está com a marca do olho aí ela colocou o olho no alone né e aí ele deu aquela flopada né nessa parte ela conseguiu ali por que que ela não faleceu nem para jogadores que não é de pasta né quando ela tem um olho ativo no campo caso ela faleça é tira o olho e ela permanece em campo então ela pode ter um revive todo arrugado tá então essa é uma coisa bem roubada da parte da galera que fica desmerecendo aí a parte também foi por causa disso que ele não eliminou ela e não causou mais dano extra também aí ele faleceu e aí ele fica congelando o meu alone o resto da luta inteira aí eu fico sem paciência e eu desisto né mas ali é só para mostrar como o Shun deu uma incomodada aí nele inicialmente e vamos para a última replay já aqui mostrando ele monação se eu não me engano aqui que é a build do Shiryu divino mas sem o Shun MM deixa eu ver se estou com o Shun MM agora até esqueci é isso mesmo aí tem só o Albafka aqui né para causar o dano em West Albafka aqui daqui uma ou duas semanas daqui umas duas semanas né deve chegar no global vou ver se eu tenho um novo vídeo atualizado do Albafka aqui para vocês tá já que chegou o texto dele PTBR aí lá no global então já animo a fazer um um videozinho mostrando mais pleasure que eu nem trouxe né sabe tanto vídeo para fazer mas vamos lá então está dando ali as suas proteções aí como eu não estou com múltiplas ações eu dependo muito dos inimigos para me estacar então eu dei um ataque básico dei 4 stacks fiquei com mais um ali então é uma rola da 1 flopadíssima como vocês puderam ver que com duplo turno você dá o ataque básico e depois usa sua skill 2 passagem é interessante caso o inimigo deu ataque né então já dá para você estacar bastante e usar já sua skill 2 aí o Tarnapso deu ataque em área está aqui mais um vai vir uma tsunami já já então já vou ficar com 7 então já vou chegar na rodada 2 já com stack né bom ver se eu já vou ficar com 10 stack eu já estou com 7 8 já fica da hora com 8 né que ele causa um dano e olha só estou utilizando apenas um único DPS né que isso prejudica porque ele é uma unidade que fica ainda mais perigoso para o inimigo caso ele elimine algum inimigo e como o dano dele é centralizado é muito mais fácil dar hit kill no inimigo não é coisa de alônia miro a lâmina se o inimigo não tiver algum protegendo aquela unidade ele vai falecer então o Elcid ele vai ficar com essa vibe mas ao invés de ganhar uma nova ação igual o Alone ele vai mesmo é causar muito dano vai só se errar com suas duas mãos e até o pé se boiar fatiando todos os inimigos então está com 9 stacks por enquanto mas ele deve ganhar aqui o seu décimo stack graças a Sasha a Serafina e o seu décimo stack a gente cruza os dedos para não congelar mas se a play for aí para vocês é para mostrar ele imitando então ele não congelou a Atena está flopadíssima a Serafina está flopadíssima só congelou a Atena então o Elcid agora vai dar aquela mitada vamos colocar aqui para o Cidade 1 foi o Odisseus então ele deu um hit kill no Odisseus como ele não eliminou o Odisseus ele não deu mais ataques escas mas por ele estar com 10 stacks ele deu alguns ataques em área e olha o dano que ele causou e isso porque o o Aldebaran estava absorvendo o dano para ele e lembra que eu falei que meio que Persephone vai chorar com ele que a Persephone não consegue parar ele hoje a Persephone não consegue parar quase ninguém mesmo a Lone e o olho do Thanatos que a Persephone consegue tancar aí o Abafka vai estourar o Sangramento para causar um pouquinho mais de dano também no Abafka estourou mais um pouquinho de Sangramento para tentar finalizar o Odisseus do inimigo e aí a gente vai tentar aquela lenha cabulosa então vamos colocar aqui a velocidade 1 para vocês verem ele imitando e no Odisseus que é um dos personagens mais tanques do jogo vai na Atena sempre vai na Atena não para de tacar não cara não para de tacar não não para de tacar ele não estava assim na semana passada pelo menos eu joguei com ele ele não estava assim eu não sei se tinha alguma coisa bugado nele porque eu testava ele eu falei gente eu não estou conseguindo identificar quando ele vai dar os ataques em ar e tal porque está no texto aqui a cada quatro vezes ele ganhasse uma lâmina e aí quando ele ganhasse não sei quantas lâminas ele dava mais ataques extras estava muito estranho tinha vezes que dava ataques extras às vezes não aí eu fiquei meio confuso e agora mostrando essas plays aqui se vocês verem os outros dois vídeos dele ele não está dando tanto hit assim ele aumentou bastante a quantidade de hits é isso vocês puderam ver o que ele fez na rodada 2 e na rodada 3 está muito muito perigoso a rodada 1 dele é estranha principalmente monoturno como vocês puderam ver aqui ele praticamente só dá um chute no inimigo e estaca e se você não tiver o ataque básico vai ser estranho também nessa situação só que o que acontece a maioria dos DPS hoje não a maioria mas muitos DPS hoje não fazem muita coisa na roda da 1 tem um Shura Divino que se for numa build mais tank não faz muita coisa mas tem aquela build de JTK do Death Toe e tal 302 buffs no Shura Divino aí ele dá aquela mitada mas nem toda build é assim o cano de gêmeos ele não faz muita coisa na roda da 1 a menos que você bane o Shum MM faz aquele com build de cano então não é toda vez que a gente sente medo do cano igual já foi uma época aí atrás então não temos tantos é só um Afrodite Divino mesmo que é perigoso combinhos de OTK né de Shura Divino ou Cagarro que a gente vê aí que elimina todo mundo mas se você sobreviver você elimina o inimigo todo também e Tapinha né que consegue ter uma destruição aí na roda da 1 tirando isso normalmente a gente consegue prolongar a luta e aí deu rodada 2 vocês puderam ver ele já estava mitando na roda da 2 claro que o inimigo estava com o casal barrinha ajudou bastante a ele estacar também mas tem outras formas aí de estacar o Ogseus é um Shura Divino né dano em área é o que não está faltando é Money Gold também né vai estacar duas vezes ele por rodada do Sui Esquivo Ativa e Passiva em Área do Money Gold então tem muitas opções aí para estacar o Shura então ele monoturno ele depende mais dos inimigos ele duplo turno né com Shunyemi Aiolos aí ele vai ser mais rápido mas isso para aí você tem que destacar o ataque com fala e investir no ataque básico dele o problema é que do level 3 para o level 5 meio que você dobra a quantidade de stack né então isso aí deixa ele um pouquinho caro demais então vamos ver o que vai acontecer aí de Suggestion de Upskill eu vou ver como que vai ser as builds dele no como é que fala nos duelos galácticos né se a galera vai utilizar ele muito com ataque básico ou não Aiolos acha meio difícil usar mais Shunyemi também só que para usar o Shunyemi vai ter que acelerar bastante Shunyemi o Aiolos pelo menos você já pode deixar ele mais acelerado mas vamos ver o que vai acontecer com ele aí e se ele já está mitando assim nos duelos sagrados só quero ver isso nos duelos galácticos também né claro que nos duelos galácticos tem mais personagens meta mais builds tanker do que a gente vê nos duelos sagrados mas vamos ver o que vai acontecer aqui tá certo então é isso galera esse aí foi um pouco do Elcid ele está muito melhor o buff que ele teve de texto não é igual o buff que ele teve de gameplay porque em gameplay ele está causando muito mais espadada né muito mais lâmina no inimigo assim é visível o tanto de espada que ele está causando na rodada 2 rodada 3 que o meu não estava assim nos testes passados não sei se estou viajando se foi umas plays bem ruim que eu fiz mas agora ele está muito top muito top mesmo beleza então é isso esse aí então foi o Elcid e comenta aí como que está o seu hype melhorou piorou ou você não queria mesmo gostaria de ouvir sua opinião e a gente se vê então no próximo vídeo valeu e fui o o o o o o o o o Tchau, tchau.